Fala galera da PediCastar na área, hoje vou mostrar pra vocês aqui mais um vídeo de unboxing, mais uma aquisição aí no site da Magazine Luiza Este aqui é um presente que eu comprei pra minha esposa, é um celular Moto G30, vou estar mostrando pra vocês aí o que vem dentro da caixa Eu não vou estar ligando, vai ser simplesmente um unboxing bem simples pra vocês terem uma noção E lembrando que é uma cor diferente, é a cor White Lilac, beleza? Beleza? Tampei aqui meus dados, lembrando que muita gente não gosta de vídeo de unboxing, já outros gostam Meu canal não é um canal de informática, é simplesmente pra estar mostrando pra vocês aí o que vem dentro da caixa, beleza? Aqui vocês podem ver, já veio aqui a caixinha, deixa eu ver se tem algum dado aqui, não tem Deixa eu ver aqui na caixinha por fora, na caixinha aqui na sacola que vem a nota fiscal, não vou estar mostrando pra vocês Mas o intuito do vídeo é mostrar o que vem só na caixinha aqui do Motorola Lembrando que esse celular aqui é um celular lançamento, lançou tem pouco tempo E ele também não tem as capinhas galera, capinha, película, é difícil de achar Então eu comprei também pela internet, não chegou e vou estar mostrando pra vocês aí no card, que vai estar mostrando Quando eu fazer o vídeo, vou estar mostrando pra vocês aí também a unboxing dela, beleza? Então galera, o que fez eu comprar esse celular aqui? Celular da Motorola, eu sou fã, inclusive eu adquiri um da Samsung que vou estar trazendo pra vocês um unboxing assim que chegar Eu sou fã da Motorola e já tenho um destaque aqui galera, que eu gostei muito também Ele vem com cheirinho, ele vem perfumado, tá com cheiro bem gostosinho, olha só, que coisa linda O bom da Motorola galera, que ele vem com a capinha, a capinha de plástico, eu gosto muito dessa capa aqui Do meu, esse celular que tá gravando é o G7 Power Ele também vem com a capinha, só que ela estragou, meu pessoal, ela tem quase 3 anos Rapaz, ele já tá com cheirinho aqui, ela vai gostar Esse celular aqui é ideal pra mulheres, a cor dele, é uma cor bem bonita Light Lilac, ele tem 128GB de memória, vem com 4GB de RAM, a tela dele é 6,5GB E a câmera dele é quadrupla, 64MP, olha só, vem com flash E vem com Android 11, Snapdragon 662 E como eu falei pra vocês, a cor E outra coisa importante galera, a bateria dele é 5000 O meu G7 Power é 5000 também per hora Ele dura aí, se você for uso casual, não usa muito internet, vai durar aí uns 4, 5 dias Agora se você for usar internet diretão, ele dura 2 dias E ainda dá pra você segurar aí até o final do dia, beleza? Vamos lá mostrar pra vocês aqui mais algumas coisinhas Que vem ó, o carregador Turbo Power Carregador muito bom, carrega o celular muito rápido Carregador muito top O celular da Motorola, eu tenho alergia a perfume Ele tá com cheirinho de perfume aqui, daqui a pouquinho eu tô espirrando Vem com o fonezinho Fonezinho padrão da Motorola Olha inclusive esse fonezinho aqui, aquele fonezinho mais simples ainda Não sei se dá pra vocês verem aqui ó É aquele fone mais simples, cara Não é aquele fone que tem Aquela borrachinha que bota dentro do ouvido Vem aqui os manual Deixa eu puxar aqui pra vocês Vem os manual aqui, o grampinho Inclusive o meu G7 Que eu tô gravando aqui Eu tenho ainda a caixinha até hoje Eu sempre fui de comprar só lá na loja e guardar tudo Aqui tem os manual que ninguém usa Aqui o grampinho Vocês podem ver que vai desbloquear E essa aí é a caixinha do 30 O famoso G30 Eu vou deixar no card aí galera As capinhas onde eu comprei no Mercado Livre Assim que elas chegar, claro Pra quem tá assistindo o vídeo não tá Porque ainda não chegou Era pra chegar hoje Ainda não chegou Mas vida que segue, beleza? Este aqui é o modelo aí Que eu ia trazer pra vocês Bem bonitão Gostei muito Modelo bem da hora Olha só como vocês podem ver Ele, a cor dele Uma cor bem padrão 64 megapixel Câmera bem bonitona Como vocês podem ver aí Beleza? Então galera, a unboxing é essa aí Bem rápida, bem simples Um celular top de linha Pra uso casual Não é recomendado pra jogos Dá pra jogar também sem travar Só que é um celular que você pode ficar com ele aí 4, 5 anos Pra usos casuais Redes sociais É um celular ideal pra mulheres Redes sociais Youtube, Whatsapp Pra quem gosta de trabalhar também com vendas É um celular muito top Câmera frontal Eu não lembro se esse celular tem flash na câmera frontal dele Mas como eu falei O intuito do vídeo é só pra mostrar pra vocês A unboxing do que vem Neste aparelho Então, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve Deixa nos comentários aí O que vocês acham sobre esse celular E depois de um ano aí Quem sabe Com a pessoa estiver usando ele A gente vamos ver Qual foi o procedimento Se valeu a pena ou não Muita gente critica Outros não E daqui um ano a gente vamos ver Fazer análise aí Se valeu a pena ou não Esse celular Beleza? Então galera É isso daí Lembrando que ele grava em Full HD Beleza? Então até a próxima Lembrando que vai ter um box aí De um Samsung Que eu vou comprar Claro que eu não vou falar Qual o modelo que é Pra vocês aí No próximo vídeo Beleza? Deixa o like Compartilha com seus amigos Se inscreve E até a próxima galera Valeu Tchau E fui